Já tô com pé na estrada Oh baby, não se engane, não me trate assim O tempo é curto, você tão com mim Pense com coração e você vai entender Eu tô cansada desse drama, eu não aguento mais sofrer A vida não para, só passar E o seu problema não está em mim E o seu problema não está em mim Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou, já tô com pé na estrada Não vou mais voltar Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com o pé na estrada Não vou mais voltar Você me maltrata, me chama, não diz nada Vou botar os pés no chão e seguir na estrada Não penso que o destino é assim tão cruel Na vida cada um representa seu papel Não perca seu tempo nessa confusão Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.